Chega junto que eu vou lançar a braba, camisa 10 uruguaio que atua na Alemanha, entra na mira do Flamengo com alternativa ao compatriota de la Cruz. Jogador convocado para amistoso internacional, preocupa com relação à visibilidade e assédio no futebol europeu. Clube contrata profissional de rival brasileiro e público ultrapassa um milhão. Em 2023, te preparo, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista ao vídeo até o final. E a nação rubro-negra, mais uma vez, mostrando a sua força. O Flamengo que ultrapassou em 2023 a marca de um milhão de torcedores, um milhão de ingressos vendidos até agora na temporada. É algo realmente impressionante. O Flamengo que tem os maiores e melhores números, a melhor média até agora, no Brasileirão, superior a 55 mil torcedores por partida como mandante no Campeonato Brasileiro. Tem um recorde entre os clubes brasileiros na Libertadores. Tem também o maior público da Copa do Brasil. Afinal de contas, nas oitavas de final, o Fla-Flu registrou 69.978 torcedores. Além de, é claro, ter também importantes marcas. Para que se tenha uma ideia, a partida diante do Alcas, último compromisso do Flamengo, na fase de grupos da Libertadores da América, já tem 57 mil ingressos vendidos. E olha que o jogo ainda é no próximo dia 28. A torcida do Mengão que também esgotou os ingressos reservados à torcida visitante para a próxima partida. Logo depois das datas FIFA, o Flamengo que vai até Bragança Paulista para enfrentar o Bragantino, no estádio Nabi Abichedi, pela 21ª rodada do Brasileirão. Realmente, isso mostra o quanto a torcida do Mengão faz a diferença, a nação joga junto, e o Flamengo que é o trem pagador do futebol brasileiro. Muitos clubes contestam porque o Flamengo recebe mais que os outros, por direitos de transmissão, por exemplo. Mas não adianta, né? Os números comprovam que a torcida do Mengão realmente é a mais engajada, e dessa forma o Flamengo realmente merece receber mais. O Flamengo gera mais receita no futebol brasileiro. E você, o que acha dos números obtidos até agora pelo Mengão? E olha que a temporada não foi lá, essas coisas, né? Até agora o Flamengo não conquistou nada. Mas quero saber a sua opinião, deixe abaixo o seu comentário. E o Flamengo que tem se movimentado no mercado, não apenas para obtenção de reforços, mas também para contratar profissionais qualificados para que o seu departamento de futebol fique ainda melhor. É o caso de Vitor Araújo, não, não, Vitor Aurélio, isso mesmo. Ele que é coordenador de captação para base. Ou seja, é aquele cara que ao executar análises de scouts, ele faz a captação, ele indica, né? Jovens talentos promissores das categorias de base. Estou durante muito tempo no Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, e atualmente estava no Atlético Mineiro. Aliás, é mais um profissional do Atlético a ser contratado. Recentemente, o preparador de goleiros do Galo também foi contratado pelo Rubro Negro, inclusive sugestão do técnico Jorge Sampaoli, com quem trabalhou em 2020. Esse também é mais um profissional indicado pela atual comissão técnica, que entende que a qualificação do elenco passa também pela qualificação do departamento de futebol e também dos profissionais que lidam direto com os jogadores e membros da equipe técnica Rubro Negra. Portanto, aí, Vitor Aurélio, sendo um profissional altamente gabaritado, que chega para somar ainda mais e, quem sabe, trazer jovens valores às categorias de base. Foram que faz um trabalho especialíssimo, que já remonta há 10 anos, de trazer jovens talentos e melhorar ainda mais a produção de grandes jogadores em sua base, tanto para que possam dar retorno técnico na categoria principal, quanto também, em transferências futuras, dar retorno financeiro, como que já aconteceu com vários grandes jogadores que até atualmente brilham na Europa. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que já é palpiteiro nato, está na hora de chegar a outro patamar. Chegou o 6 de 6, site de palpites, que é muito fácil de você participar. Ele traz 6 jogos por rodada. Está rufando, hein? Essa rodada. Você coloca o seu placar em cada jogo. E se você acertar os placares exatos de todos os 6 jogos? Não tem churumela. Você ganha na hora até 250 mil. E se ninguém acertar os 6 jogos? Quem fizer mais pontos na rodada, leva 10 mil reais como prêmio de consolação. E que consolação, hein? E sabe o que é melhor? Você não paga nada para participar. Isso mesmo. É grátis. 0800. Basta você ir até o comentário fixado aqui no vídeo, clicar no link da promoção e seguir o passo a passo para se inscrever. E é lógico, deixar o seu palpite. Não adianta se inscrever. Tem que deixar o palpite para poder participar. E boa sorte. Você que já tira onda no grupo de zap, se diverte e ainda pode meter uma papela no bolso, hein? 6 de 6. Novo parceiro do canal que acredita e contribui para o nosso conteúdo. Daquela moral esperta, quem gosta do conteúdo aqui do canal. E o Flamengo, que nessa movimentação de mercado, logicamente, que também se preocupa com os seus jogadores, para que não sofram um assédio de clubes, principalmente da Europa. É a preocupação, por exemplo, com relação a Ayrton Lucas, jogador que, por conta da excelente temporada que vem fazendo pelo Flamengo, foi convocado pelo técnico interino da categoria principal da seleção brasileira, Ramon Menezes, que é o técnico do Sub-20, e foi titular na partida diante da Guiné, realizada no estádio do Espanhol da Catalunha. E foi muito elogiado, diga-se de passagem, né? Apesar de muitos terem apontado a sua participação como falha em um gol da Guiné, mas, de qualquer forma, o jogador teve uma avaliação altamente positiva de seu primeiro jogo como titular na seleção brasileira. E lógico que essa boa partida acabou também aumentando ainda mais a visibilidade do jogador no velho continente. Vale destacar que alguns clubes têm demonstrado interesse na contratação de Ayrton Lucas, como é o caso de Arsenal da Inglaterra e Juventus de Turim, pelo menos foi a informação trazida pelo turco radicado em Londres, Ekrem Konur, e o craque Neto, em seu programa Donos da Bola em São Paulo, chegou a dizer que o Real Madrid estaria negociando para contratar o atleta nessa janela para transferências internacionais. De qualquer forma, apesar do temor, nada de oficial chegou até agora ao staff do atleta e nem ao Flamengo, que tem esperança de que ele permaneça no rubro negro, ele que foi contratado em definitivo após o período de empréstimo no ano passado, o Flamengo desembolsou 7 milhões de euros pela sua contratação, ele que assinou um contrato até 31 de dezembro de 2027, com uma multa recesória de 30 milhões de euros. Inclusive, internamente, já até se discute se há uma necessidade de oferecer uma nova proposta para o jogador de um contrato diferente, em que ele se valorize ainda mais, ou seja, receba um salário ainda maior, até pela importância que ele vem tendo nos jogos do Flamengo na temporada, e em contrapartida também um aumento do valor da multa recesória. E você, o que faria? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, está lançado o desafio, hein? 35 mil inscritos no canal Flatamar do Amigo Giltamar. Quando isso acontecer, vamos sortear uma camisa e uma gasalha do Amigão. Imagina, você literalmente vestida ou vestida dos pés à cabeça de Flamengo, mas, ó, tem que estar inscrito nos dois canais, hein? Então, você que ainda não se inscreveu no canal Flatamar, está inscrito aqui, inscreva-se também no canal do Amigo Giltamar Francisco, conteúdo de primeiríssima qualidade, e chama a galera. Quanto mais gente chegar a se inscrever, mais rápido chegaremos aos objetivos, e você podendo ser contemplado ou contemplada. E o Flamengo, segundo a imprensa uruguaia, estaria de olho em um jogador uruguaio, mas que fez a sua carreira na Europa. Atualmente, encontra-se no Schalke 04 da Alemanha. No entanto, com o rebaixamento do clube alemão, pode respirar novos ares. Há clubes brasileiros, inclusive, interessados em sua contratação. Trata-se de Rodrigo Salazar. Ele que tem apenas 23 anos, mas é considerado um jogador muito promissor. Nas 23 partidas em que foi utilizado na temporada que se encerrou recentemente na Europa, ele fez dois gols e deixou seis assistências, apesar da péssima campanha realizada pelo Schalke, repito, rebaixado na Bundesliga. Ele que é meio atacante, tem características muito parecidas com o seu compatriota Arrascaeta, e poderia ser uma alternativa ao também uruguaio De La Cruz, cuja negociação tem tido muita dificuldade com o River Plate da Argentina. De qualquer forma, o Flamengo avalia de maneira muito positiva as características desse jogador, que poderia servir, portanto, para essa função de ser um reserva, substituto imediato para o Arrasca, ou até mesmo dividir a responsabilidade com o seu compatriota na criação das jogadas no meio campo, e também pode atuar pelos flancos como atacante, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. E dessa forma, logicamente, ser útil ao Flamengo. Atualmente, o seu valor de mercado é de 3,5 milhões de euros, apesar do seu contrato ser longo, até junho de 2026 com os alemães. No entanto, com a queda para a segunda liga, a tendência é de que o jogador seja negociado. E, portanto, o Flamengo surge aí como interessado em sua contratação. Mas, repito, o Flamengo primeiro vai esgotar todas as possibilidades da contratação do De La Cruz, que é a prioridade do rubro-negro, ainda não desistiu da negociação. Apesar da dificuldade encontrada, principalmente por conta do River Plate, ainda ter chances claras de classificação à fase oitava de final da Libertadores da América, no entanto, o Flamengo já procurando alternativas no mercado, e esse poderia ser uma dessas alternativas. Repito, há outros clubes brasileiros interessados no jogador. Mas ainda não foi formalizada uma proposta específica para contar com ele. A intenção do Flamengo seria a sua contratação por empréstimo com um valor fixado para a sua aquisição, em definitivo, se este for o caso. E você, o que acha? Conhece esse jogador, o Rodrigo Salazar? É bom, atleta? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou provar parcerias, mande um like para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não sai sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal. Combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mingão.